De volta com o nosso Você Bonita e hoje, sexta-feira, a gente tem uma dica coronavírus bacana da Amanda Monteiro, que é blogueira. Ela vai nos ensinar como é que a gente faz uma nutrição caseira nos cabelos. Bom, final de semana, hein? Olha lá! Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Monteiro e hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha super fácil de nutrição caseira e que você tem todos os ingredientes na sua geladeira. Então vamos começar. Primeiro de tudo, a gente pega um pote que a gente tem em casa, pode ser qualquer pote, pra poder misturar todos os ingredientes aqui dentro. Vamos vir com creme de leite, que é um ingrediente que a gente sempre tem na nossa geladeira, e colocar duas colheres de sopa de creme de leite. Último, mas não menos importante, a gente coloca duas colheres de leite de coco. Pra finalizar a nossa receita, a gente vai misturar tudo de forma homogênea. Olha a consistência como fica, gente. Bem durinha. Agora que a misturinha tá feita, eu vou lavar meu cabelo só com shampoo pra poder aplicá-la. E o shampoo eu aplico só na raiz pra não danificar as minhas pontas. Meninas, voltei do banho com o cabelo lavado, tirei o excesso de água só pra não ficar pingando. Agora é a parte boa. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir mechas do nosso cabelo, tá vendo? E pegar uma quantidade razoável de creme, ó. Isso aqui, mais ou menos. Misturar assim na mão, pegar a mecha que a gente separou e enluvar. Esse processo de enluvar é importante pra poder penetrar o nosso tratamento nos fios. Tô pegando outra mecha. E aí misturei em todo o cabelo, enluvando bem pra eu poder penetrar o produto. E agora a gente vai fazer um coque baixo pra não quebrar os nossos fios. Agora a gente vai aguardar 30 minutinhos. E a gente pode também, pra potencializar o nosso tratamento, colocar uma touca-terna. Já se passaram os 30 minutos, gente, enxaguei o cabelo. Ele tá muito macio. Sarah, olha a facilidade. E eu não desembarassei ainda, eu vou desembarassar. E agora eu vou finalizar da forma que eu gosto, vai secando com um secador de cabelo. Vamos lá? Esse é o resultado da nossa inscrição caseira. O cabelo fica bem brilhoso. Olha esse brilho aqui em cima. Fica muito lisinho. Super macio, sério. Eu sou apaixonada. Muito obrigada, meninas. Espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. E até uma próxima. Obrigada, Amanda. Um beijão pra você também. Acho uma bela dica para o final de semana.